Na aula passada, a gente, vamos lembrar o teorema que a gente tinha demonstrado na aula passada. Então, o teorema era o seguinte, a hipótese, a gente tinha XYCW complexos e os grupos de comologia de Y com respeito ao anel A livre e infinitamente gerado. Então, nessas hipóteses, a gente tinha uma fórmula para a comologia do produto. Quer dizer, a gente tinha que a soma dos grupos de comologia de X tensorial, o grupo de comologia de dimensão N-I de Y, a gente tinha um homomorfismo natural aqui que a gente estava denotando no grupo de comologia do produto. E esse homomorfismo, o que a gente provou é que isso aqui é um isomorfismo. E com isso, a gente pode calcular o grupo de comologia do produto de dois espaços em termos dos grupos de comologia dos fatores. Então, esse é um teorema importante, mas ele tem essa hipótese forte aqui. Bom, esse homomorfismo, ele está definido em geral, sem essa hipótese. A gente, simplesmente, ele é consequência do seguinte homomorfismo, que é o de HI de X vezes HI para N menos I de Y, que simplesmente pega com a classe de comologia alfa de dimensão I, com a classe de comologia beta em Y de dimensão N menos I, e a gente associa o P1 estrela de alfa, aqui o cup, o produto cup com P2 estrela de beta, onde o P1 e P2 são as projeções dos vários fatores. Então, o P1 estrela de alfa dá uma classe de comologia de dimensão N menos I de Y, e o produto, de X vezes Y, e o produto cup dá uma classe de comologia de dimensão N, está certo? Bom, então, essa fórmula está definida para todo, desde que, para todo espaço, porque o, tanto o P1 estrela está definido em geral, e como o produto cup também está definido em geral, está certo? Mas nós, para provar que isso aqui é um isomorfismo, a gente teve que usar essa hipótese forte aqui, além de X e Y serem CW complexos. Bom, eu queria apenas observar que, em geral, isso não é um isomorfismo, se a gente tira fora, principalmente essa hipótese aqui, que é extremamente forte, mas, em geral, esse isomorfismo aqui, ele é perbiunívoco. O problema é que ele não é sobrejetivo. Ele não é sobrejetivo e, de fato, o teorema mais geral, que eu não vou mostrar aqui, seria o seguinte. Bom, aí você tem que impor uma condição no anel A, o anel A é... Não sei como é que falam em português, em inglês, principal ideal domain. Domínio principal, talvez. Quer dizer, tem um anel que tem as seguintes propriedades, lembrando aqui, não tem divisor de zero, e que, segundo, todo ideal é principal. Por exemplo, os posinteiros, ou qualquer corpo, etc., etc. Quer dizer, tem uma classe enorme de anéis com essa propriedade. E, se ele tem essa propriedade, o que acontece é que esse homomorfismo aqui, induzido pelo produto, ele é perbiunívoco. Então, a conclusão aqui é que a gente tem uma sequência exata, para H e de X tensorial H Pn-1 de Y. Aqui, novamente, no produto, de X vezes Y. Mas ele não é sobrejetivo, que a gente tem que colocar um outro objeto aqui no meio, um outro grupo aqui no meio, que é um grupo que... que é uma soma também, soma I. Esse grupo tem um nome que envolve as torções aí. Isso acontece quando o Hn-I não é livre, ele tem torções. esse grupo envolve depende dos grupos de homologia de X e de homologia de Y em dimensão 1 a menos. E aí, sim, para aí a gente tem zero. E, além do mais, essa sequência, ela é separável, e, portanto, o que a gente tem em geral, é que o grupo de homologia do produto é a soma, é a soma desses caras, para H e de X, tensorial, para Hn-1 de X, de Y, mais essa soma aqui dessas torções aí. quer dizer, então, ao invés de ter apenas um dos peças parcela, como antes, a gente tem que acrescentar um erro aqui, que é resultado do fato de que que esses caras aqui podem ter torções aí. Então, tem que ver a combinação desses. Esse grupo aqui, ele aparece naturalmente, é, também não vou, não vou fazer essa, essas considerações algébricas, mas o, o, o que acontece, ele aparece, exatamente do fato que, que quando você toma o produto tensorial de uma sequência exata por um grupo, né, essa sequência não é exata mais, ela tem uma, uma comologia num certo nível, uma homologia num certo nível, e, esse nível é exatamente, peça comologia é dado por essa coisa, né. A hipótese aí é o que que o H, a hipótese aí é que o H de Y é o domínio principal, é isso? Não, o A, o anel, o anel A é o domínio principal, o H de Y pode ser qualquer coisa, é o H de Y pode ser qualquer coisa, né, bom, para a gente ter uma fórmula análoga, para essa, para a homologia também, que eu vou discutir agora sem entrar em detalhes da, da prova, mas em homologia, no caso de, de, de CW complexo, né, aqui no caso de co-homologia, nós definimos esse produto aqui, né, a partir do, do cup product, ok? Para, para CW complexo, a gente tem uma definição mais direta desse produto em termos de, de cadeias, né, de, é, usando a, usando a, usando a homologia celular, né, ok? Então, então vamos considerar aqui, X e Y CW complexos, né, e, é, C de X, é, C, J de Y, o, o, o grupo de, o, o, o complexo de, complexo celular, né, celulares, complexo celular, de X e Y, ok? Tá certo? Bom, aqui a gente tem que, com aplicação natural, agora, C e, de X, né, vezes C, C, C N menos I de Y, em, no complexo celular de X vezes Y, né, com esses complexos aqui, eles, o complexo de cadeias celulares, aí, ele é gerado pelas células, né, que são as células, C e alfa, né, então, basta a gente, para a gente ver com a imagem dos geradores aqui, porque isso é uma aplicação bilinear, então, a gente tem que, que olhar, é, né, vamos chamar de E e alfa, é, é, é a linha, né, talvez para uma, para uma célula de Y, soma beta PN menos I, né, isso aqui, a gente observa que a estrutura, é, de, de CW complexo no produto, as células são os produtos da célula, então, você tem uma, é, aplicação natural, né, que, que leva um par de células na célula produto, ok, ok, tá, então, a gente tem uma aplicação, diretamente, a gente pode, definir essa aplicação, e a, e a propriedade, básica dela aqui, desse produto, é que se você olha, o, a aplicação, D, que é o bordo, para nível de cadeias celulares, aí, o bordo de, desse produto, né, é linha, isso aqui, é igual, para D, de P e alfa, vezes, P linha, P n menos de beta, mais, menos 1 elevado a i, né, que é a, que é a dimensão aqui, vezes, é, e alfa, vezes a, a, para a cadeia celular, correspondente ao, para o bordo, né, está certo, isso é uma, uma verificação, né, que o bordo dessa, produto de duas células, ela, que é uma célula aqui, né, o bordo dela, é uma cadeia celular, peça cadeia celular, que é o bordo de, P e alfa, né, e portanto, isso aqui implica, que se a gente pegar um ciclo, ciclos aqui, eles vão em ciclos, né, e um ciclo e um bordo, ele vai num, vai num bordo, né, e bordo e um ciclo, vai num, no coisa, portanto, a gente tem uma aplicação induzida, em, em homologia, né, então tem uma aplicação, é, de, quer dizer, isso é, peça fórmula aqui, implica que a gente tem, como antes, né, uma aplicação em homologia, para HN de X vezes Y, né, ok, então a gente tem essa aplicação, esse produto, né, bilinear em, em homologia, né, e portanto, para a gente ter uma aplicação correspondente, aquilo que a gente tinha antes, né, quer dizer, a gente pega a soma, de, para H de, para H de X, tensorial, para HN, menos I de X, isso aqui, é, a gente tem um, um, um homomorfismo, em X vezes Y, e aí a gente, para a gente, tem uma fórmula exatamente como essa aí, né, e um corolário, né, se um deles é livre aqui, então essa, esse termo se anula, né, e aí a gente tem a, o bisomorfismo, né, ok, quer dizer, novamente a gente tem essa, esse homomorfismo, que é, com a mesma hipótese aqui, né, sobre o anel A, que é válido quando há um corpo, ou então quando há uns inteiros, né, que são os casos que, que interessa a gente aqui, então a gente tem essa coisa, biunívoca, e a gente pode continuar, peça sequência exata, da mesma forma que, que em homologia, aliás, isso aqui, aqui eu acho que homologia, é um a mais, deixa eu ver, biomologia, que é um a menos, né, então é, soma aí, de Tó, de HI, de X, para HN menos 1, menos I, menos 1 de Y, e aí a gente vai para zero, e que, portanto, a gente tem a mesma fórmula, uma fórmula parecida, ok? em particular, se há um corpo, ou, para HI, de Y livre, infinitamente gerada, então a gente tem, que, que, que essa parcela aqui, é igual a zero, portanto, a gente tem o isomorfismo, como antes, quer dizer, esse piso vale com as mesmas, bom, agora, com essa fórmula aqui, a gente, de fato, usou a estrutura, de CW complexo, enquanto que essa outra, a construção desse, desse homomorfismo aqui, que a gente, definiu anteriormente, é mais geral, nós não, ok? Aliás, nós tínhamos definido, essa coisa aqui, na, a nível de, de cadeia, de cadeia singular, porque a gente, definiu, o cup, para cadeias singulares, bom, aqui a gente pode, tentar fazer a mesma coisa, é, usar uma fórmula, parecida, para, para, cadeias singulares, não, está certo? Mas a diferença, qual que é a diferença, quer dizer, a gente, teria que, que pegar aqui, um simplexo, não, sigma i, não, de, delta i, pin x, um simplexo, sigma, de delta n, sigma alfa, né, sigma beta, linha, de delta n, menos 1, e y, bom, se a gente tem, essas duas aplicações, o que a gente tem, naturalmente, é uma aplicação, de delta i, vezes delta n, menos 1, em x, vezes y, que é o produto, das duas aplicações, né, ok, mas isso aqui, não é um simplexo, não é um simplexo singular, mas aí, a gente sabe, como, como fazer, né, a gente vai ter, que decompor, para a cadeia que nós vamos, podemos associar o par de simplexos aqui, não é mais um simplexo, mas uma cadeia que é obtida, de dimensão n, que é obtida, dividindo esse produto aqui, em simplexos de dimensão n, de maneira análoga, que a gente fez, no operador de prisma, ok, então a gente decompõe, esse produto em simplexos, de dimensão n, e a cadeia que a gente obtém, é a soma delas aí, ok, é, é, não, a verificação é essa fórmula aqui, a única coisa que precisa, é para essa fórmula, porque se você, define a aplicação dessa maneira, você estende para as cadeias celulares, por, 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 a bilinearidade, não é, está certo, e pronto, aí você tem a aplicação definida, e essa fórmula aqui, diz que você pode passar para, para a homologia, hein, sim, sim, mas o, mas o produto de, de dois discos é um disco, produto de duas bolas é uma bola, que aqui o produto de dois simplexos, não é um simplex, está certo, o produto de duas células, é uma célula, você pega um, uma bola de dimensão 2, e um intervalo, esse produto é uma, você pode pensar em uma célula de dimensão i, como produto i elevado a i, ok? porque a bola, né, é, é a homeomorfa ao cubo, não, tem o bordo do cubo certinho, e portanto, aqui fica, fica evidente que isso aqui, vezes i elevado a, menos j, é novamente i elevado a n, está certo? ok? então, não, não, porque isso aqui, isso aqui você pode, pode decompor em simplexos, mas ele não é um simplex, é? mas você não tem, aqui você, não, mas o, o, não, mas aí não, essas, essas células aqui são, é, você não tem um, o homeomorfismo, para a imagem, peria, depender da escolha desse homeomorfismo, está certo? então, a coisa natural a ser feito aqui, não é, fazer um homeomorfismo, e depois ver, como é que, fazer, decompor, essa cara, e usar os próprios, as projeções, o sigma is, não, quer dizer, você projeta, você tem aplicações naturais, desse produto, em, em cada um desses simplexos, não, e aí você pode, cada um dos simplexos, de dimensão n, que você vai decompor aqui, você projeta aqui, e aplica, e que faz o produto, não, ok, então, essa é a maneira natural de definir, que aí, não depende da escolha, desse homeomorfismo, disso aqui, que é um simplex, ok, aqui você escolhe, canonicamente, o homeomorfismo da bola, para o retângulo, ok, então, então, isso aí, é a, é, 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 Só completando aqui a informação, como é que aparece esse termo aqui? Porque isso é algo análogo que a gente já viu no caso de cohomologia. Quer dizer, o que a gente tem, por exemplo, em dimensão I, a gente tem os bordos do complexo de X, aí você tem os ciclos e aí a gente tem a aplicação, visto aqui no grupo de cohomologia de X, e aí você tem uma sequência exata. Então essa sequência exata, a gente quer construir uma sequência exata correspondente ao produto, então a gente teria que colhar o produto tensorial disso aqui por H, Pn-I de X, aí você teria novamente o produto tensorial de Hn-I de Y, então aqui é Y. Bom, isso aqui continua indo no zero, isso é sobrejetivo, isso aqui a gente tem novamente o produto tensorial disso, Pn-I de Y, e o que acontece agora é que a gente não tem mais o zero, aí a gente tem esse peça outra, tem um núcleo essa aplicação aqui, esse núcleo é exatamente o TOR, por definição, que depende desses, isso aqui agora vai no zero, tá certo? Quer dizer, quando a gente faz o produto tensorial por um outro cara, o que a gente obtém é, não é uma sequência exata como a gente tinha antes, mas aparece esse outro. Então esse cara aqui, esse fator aqui aparece exatamente por causa dessa resolução livre desse grupo e o fato do produto tensorial dessa resolução livre não ser uma consequência exata, quer dizer, a gente tem que acrescentar esse termo aqui. e como antes quando a gente definiu aquele outro, aquele outro funtor, éxta, né, que era, que correspondia a tomar que os, ao invés do produto tensorial, os homomorfismo disso aqui no, num grupo, né, então a gente invertia as setas e aparecia esse outro, esse outro fator para tornar a sequência exata. Então, aqui a gente tem uma situação análoga àquela que a gente tinha antes, só que, que isso aqui tá, esse funtor aqui, tá ligado aos homomorfismos, né, do, do espaço, do módulo num grupo G, enquanto que esse, torra aqui, tá ligado a, tá ligado ao, ao, produto tensorial com outro espaço aqui, né. Ok? Quer dizer, então essas, esses dois, funtores aí são, estão, estão relacionados com esse fato que, que uma sequência exata, gera uma sequência que não é exata, mas tem uma, uma homologia do terceiro nível, né. Quer dizer, a gente tem que acrescentar essa coisa. nesses outros níveis, é exata. Bom, então isso aí é, então isso aí é o, o, bom, então agora, vamos, usar esses produtos, para calcular, o, alguns, grupos de homologia, e alguma, o, a primeira coisa é o toro, né. então, tomar o toro TN, né, que é o produto cartesiano, de S1, vezes S1, vezes S1. N fatores. bom, então, então a gente quer encontrar, é, calcular os, os grupos de, 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 de homologia, do toro, né. bom, então aqui a gente tem, projeções do toro, né, no, iésimo fator, né, aqui, que pega, o, x1, etc, xN, leva no xZ, no círculo, da iésimo fator, e, bom, e aí, e aí nós já calculamos, o grupo de, de, de homologia do círculo, né, para H1 do círculo, é, peisomorfo, vamos pegar os inteiros aqui, né, peisomorfo a Z, né, e a gente pode tomar o gerador, é, alfa, para o gerador, né, ok. Ora, mas essas, projeções, né, elas induzem, em comologia, né, o uso, o homomorfismo, né, de, de H1 de S1, em, para H1 de TN, tá certo? Ok? que eu vou denotar, então, eu pego esse, esse gerador aqui, ele vai dar uma, vai num, num, num gerador que eu vou chamar, de alfa i, pi estrela de alfa, tá certo? Onde alfa é o gerador do, do, do círculo. Ok? Então, eu tenho aqui, N, N, é, classes de, de comologia, em dimensão 1, do, do toro. Ok? Bom, então, tem, tem, tem N classes de, de, de comologia, é, e a gente pode obter, agora a gente tem, tem um, tem um produto cup aqui, não é? Então, se a gente pega, é, a gente pode, pegar, é, palfa i1, palfa i2, etc, cup, palfa iK, né? Então, se eu faço, o, 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 o produto cup, de, de, k classes, eu obtenho o elemento, aqui, no, 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 hk, de TN. Ok? Tá certo? Bom, então, então, qual, 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 qual seria o, o resultado que a gente esperaria aqui, dessa, comologia? Comologia de dimensão, k de TN. Então, qual, qual que seria a, a conjectura natural aí? É que, e, que hk, de, de, TN, né? Né? É, teria, é, pisomorfo, né? Para zk, ah, não, não, zk, não, seria, de isomorfo a quê? É, h1, né? De, TN, seria isomorfo, a, a zn, né? Com, com geradores, alfa, alfa, n, né? Ok? Ok? aqui, seria, é, é, combinação, n, k, a, k, né? Ok? biogeradores, biogeradores, teria, alfa, i1, k, etc, k, alfa, i, k, com, i1, menor que k, né? em, tem aqui, e, em particular, o, o o o HWN, de TN, né? Pesomorfe a Z, e o, o, o gerador é, exatamente o, o, o produto desses todos, é, ta? Como é que a gente provaria isso aí? Bom, aí nós temos essa peça fórmula do produto aí, né? Bom, a gente tem que verificar o que a gente quer calcular, de fato é o HK de Tn, que é igual ao HK de Tn menos 1, vezes S1. Tá, então a gente vai por indução, né? Tá certo? Como o HK de S1 é livre, né? Não tem torção, a gente pode usar para a fórmula, né? Que isso aqui é igual para a soma, né? Em I, THI de Tn menos 1, tensorial, pagar, pagar... Pn menos 1, TDS1, né? Ora, mas isso aqui, o que vai aparecer aqui? Tudo é zero, exceto o primeiro, né? Então isso aí é igual ao quê? Isso é igual para H... N menos 1, né? Tá certo? Não, não, peraí. Aqui não é N, aqui é K, né? K menos I, né? Então é H... A única coisa que vai aparecer aqui é K menos... Menos 1, né? De Tn menos 1, né? Tensorial... Para H1 de S1. Tá certo? Ah, tem um H0, né? Mais... Mais... Seria o HK... De Tn, né? Tn menos 1... Tensorial H0 de S1. Quer dizer, só aparece esses dois termos aqui, né? Ok? Tá certo? Ah... 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 E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Bom, então agora a gente tem que usar a indução, ok? Como é que a gente vê isso aí agora? O H1, o S1, o cursor pode desaparecer. É? É, o tensor é feito sob Z. O que é que desaparece aí? Esse tensor é isomorfo ou H, H para menos 1, o N menos 1, e a segunda parcela também pode sumir o H0. Qual a segunda parcela? Essa aqui? Por que que some isso aí? Porque eles são Z. Como é que é? Não, não... Quer dizer, isso aqui, peço a aplicação. Nós temos que olhar esse isomorfismo nosso, né? O isomorfismo é pedado pelo produto Kup. Peço-produto Kup, quer dizer, isso aqui a gente quer levar, né? Bom, peço é isomorfismo, isso aqui a gente quer olhar a imagem desse isomorfismo no H... Do HK de TN, né? Ok? Então a gente tem que pegar uma classe de cohomologia aqui, né? E uma classe de cohomologia aqui, PIV é a imagem dela aqui embaixo. Né? Ok? Para a imagem dela, é pedado como aqui? Como é que a gente vê isso? Para a gente ter um produto, né? Para a gente ter que olhar para as projeções, né? P1 de TN em TN menos 1 e P2 de TN menos 1 de TN em S1, né? Que é o produto. Bom, isso aqui é a enésima projeção e aqui são as outras projeções, né? Ok? E a gente tem que tomar o pullback para olhar a imagem dessas dessas caras pelas projeções aí. Né? Ok? Tá certo? E pintão? Porque a anotação é que está meio ruim aí, né? Então, por exemplo, um gerador aqui um gerador aqui o que que é? Seria alfa e 1 k por alfa e k menos 1 tá certo? Quer dizer, seria uma combinação desses caras aqui por indução, né? Tá certo? Onde é 1 menor ou igual que 1 etc. Menor que k menos 1 né? Menor ou igual a n menos 1 tá certo? Ok? E esse outro cara aqui é o alfa né? O gerador aqui é. Então, esses caras eles vão onde aqui embaixo? Se eu pego esse elemento e mais o alfa né? Então, isso aqui vai no do alfa 1 k alfa e k menos 1 k alfa pn né? Que aqui corresponde exatamente a a paiesma projeção. Ok? Certo? Então, então o elemento aqui é a soma de caras desse tipo. Isso aqui é o produto de um cara desse por um inteiro. Então, a imagem desse cara dá exatamente todas as combinações desse cara onde você tem agora k fatores e os k fatores satisfaz exatamente essa desigualdade de 1 menor ou igual que k menos 1 menor ou igual que n que é que é igual a n. Ok? Quer dizer, aqui a gente está é... quer dizer, está identificando aqui o... tem uma certa identificação aqui que a gente está fazendo porque esses alfazis eles vivem aqui, mas nós estamos pensando neles aqui embaixo também como uma pré-imagem como a imagem do pi 1 quer dizer, se esse alfa i1 aqui de fato é pi 1 estrela etc. pi 1 estrela desse... que coincide exatamente porque aqui a gente tem a projeção aqui mais composto com a projeção dá exatamente o que a gente tem chamado no nível n do alfa i n etc. Ok? Está claro isso aí ou não? Quer dizer, tem um problema de notação aqui porque esses caras estão em espaços diferentes aí. Porque aqui você tem uma projeção de tn-1 nas várias coisas depois tem o compono com pi 1 no fundo a gente teria que ok? Então a gente tem tem essa a comologia do do toro de dimensão N é pedado por essas é gerado por essas classes de comologia em dimensão 1 mais os os produtos delas né? cup product bom então então nós já temos a comologia do toro aí bom outra coisa que a gente pode analisar também são as o produto na em dimensão 2 então vamos considerar agora a situação aqui da PMG com a variedade orientável compacta né? orientável de dimensão 2 ok? bom então aqui você é vamos pegar o caso G igual a 2 para para simplificar aí e ver o que que a gente pode dizer sobre a comologia dessas variedades né? bom então a gente viu que isso aí é que a gente pode obter uma variedade dessa a partir de um polígono de é de quantos lados? de oito lados né? colocar aqui a1 p1 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 menos 1 p2 menos 1 p1 c1 d1 d1 c1 menos 1 e finalmente d1 menos 1 se a gente se a gente pega um polígono de oito lados e identifica com a1 com a1 com a1 menos 1 trocando a coisa a gente obtém uma superfície de dimensão dimensão 2 né? e cada e cada um desses lados aí os pontos os vértices desse polígono são todos identificados em um mesmo ponto né? esse ponto aqui é identificado com esse né? esse aqui é identificado com esse pro B1 mas acontece que o e aí por outro lado o ponto final de B1 aqui tá identificado com esse ponto então esse ponto tá identificado com esse que tá identificado com esse etc então todos os os vértices aqui são identificados ao mesmo ponto e esses P1 B1 etc C1 e D1 são identificados eles geram a homologia né? quer dizer então H1 né? Homologia em dimensão 1 de Mg isso aqui é isso aqui é gerado pelas classes correspondente a A1 a1 palfa1 peta1 palfa2 aliás esse C aqui vamos chamar de A1 B1 A1 menos 1 B1 menos 1 vamos chamar isso aqui de A2 B2 A2 menos 1 B2 menos 1 e assim por diante tá certo? então palfa1 beta1 alfa2 beta2 palfa1 é a classe de homologia gerada pelo ciclo A1 e pensei por diante né? o beta1 é o B1 palfa2 é o A2 e beta2 é igual B2 bom então esses são geradores da homologia agora a gente pode é pra calcular o o cup product aí é bom a gente dividir em triângulos aí essa coisa e os simplexos aqui usando esse ponto da bom então agora a gente tem que definir as classes de comologia quer dizer isso aqui são geradores da tomologia agora a gente quer definir os geradores da da comologia que é o que nesse caso aqui corresponde exatamente ao dual da tomologia né? então a maneira da gente deixa eu ver como é que eu vou denotar esse esse é poder notar com a jota o elemento da comologia né? que é isomófo a os homomorfismos nesse nesse caso é isomófo o homomorfismo de de HMZ né? esses caras aqui são gerados pela pelos alfa j e beta j então nós vamos definir o alfa j de alfa j igual a 1 com a j de beta k igual a 0 e o pior j de alfa k igual a 0 para k diferente de j tá certo? então esses são geradores da da comologia e a gente quer representar esses geradores por é para nível de cadeias né? então então vamos analogamente a gente tem os bj aqui que é o dual dos beta j então a gente quer representar esses caras por cadeia então vamos definir isso aqui como sendo a classe de de comologia de um certo fij né? e o bj a classe de de comologia de um certo fij o ponto de fij é é a aplicação do grupo de de cadeias singulares em z né? e o fij qual cadeia singular? tá certo? então nós queremos queremos representar esse cara por uma por qual cadeia singulares porque aí a gente quer definir o produto o cup desses caras usando o o produto cup a nível de cadeias né? então como é que a gente vai definir o fij não o fij o fij ao invés de singular aqui a gente pode tomar essa peça decomposição simplicial né? então vamos tomar cadeias simpliciais então a gente tem essa decomposição aqui do é um complexo simplicial da variedade e o que a gente tem que definir quanto é que fij atua em cada simplex de dimensão um aqui tá ok? bom então a ideia aqui pra pra visualizar essas aplicações que vão dar exatamente o coisa nós vamos definir o fij através de número de interseção quer dizer a gente pega um ponto de aj aqui de A1 por exemplo o ponto que que vai ser identificado a esse ponto aí a gente pode traçar um arco aqui que intersecta cada simplexo cada uma dessas caras num único ponto e portanto esse isso aqui dá uma curva fechada que vai intersectar com A1 na variedade no único ponto que esse ponto aqui que está sendo identificado então nós vamos definir esse o o fio 1 aqui é apenas olhando a interseção dele com com cada um desses simplex de dimensão 1 quer dizer o fio 1 em A1 isso aqui é a mesma coisa é 1 porque tem uma única interseção então esse aqui seria o fio 1 o fio 1 vale 1 nesse simplexo ele vale 1 nesse outro e vale 0 em todos os outros ok tá certo e aí a gente definiria o fio 2 usando um arco ligando esses dois aqui então esse fio seria o o fio 1 que corresponde ao b1 então ele ele intersecta esse o b aqui esse círculo b no único ponto intersecta esse cara no único ponto nesse cara no único ponto e não intersecta os outros ok assim por diante quer dizer no a2 a gente pega um arco aqui esse cara vai ser o fio 2 e o b também você pega um arco aqui esse cara vai representar o fio 2 tá ok bom o que a gente tem que mostrar agora a gente tem que mostrar o que que acontece com com o produto o fio 1 o fio 1 isso aqui é isso aqui vai ter uma aplicação das cadeias de dimensão 2 de M em Z que a gente tem que definir a partir desses valores aqui então a cadeia de dimensão 2 são gerados por esse simplexo de dimensão 2 aqui ok tá e esse produto aqui né fio 1 fio 2 num simplexo de que começa digamos nesse ponto x0 aqui né x0 x1 x2 né x1 x2 isso aqui por definição do produto é o fio 1 em x0 x1 vezes x1 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 x2 ok tá certo então então observe que nesse triângulo aqui né nesse simplex se o fio 1 ou o fio 1 for nulo não e piso 1 se anula não ok então a gente olha aqui o que que acontece com o fio 1 você pega um triângulo aqui esse triângulo aqui por exemplo não tanto tanto fio 1 quanto 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 piso 1 se anula aqui não se anula no bordo aqui então isso aqui é zero piso 1 por exemplo piso aqui dá zero por quê? porque por exemplo o o o fio 1 não se anula aqui não corta esse cara aqui então isso aqui também dá zero piso aqui dá zero porque porque nenhum dos dois corta o bordo desse cara aqui então o único cara que vai ser não nulo qual que é? vai ser esse cara aqui por quê? porque o fio 1 corta esse cara p1 então esse triângulo aqui esse triângulo aqui a imagem dele pelo então a imagem desse triângulo vou chamar esse triângulo de t1 aqui então a imagem pelo produto aqui de t1 p igual para zero e a imagem de qualquer outro p igual a 1 não porque cada um deles aqui vale 1 e o produto e o produto é de psi 1 vamos chamar os outros aqui t1 esse aqui t2 t3 t4 t5 t6 t2 dá zero tá certo porque porque o fio 1 né então o t2 dá zero porque porque o fio 1 intersecta esse cara aqui tá certo mas o mas o psi 1 não intersecta esse aqui tá ok você tem que olhar esse lado e mais esse lado seguinte ok quer dizer aqui seria x zero x1 x2 tá certo nós temos que o que o fio 1 o fio 1 intersecta x0 x1 tá certo mais o o o o o o o o o não intersecta x1 x2 certo tá claro ou não então esse aqui dá zero não o único que não dá zero é esse aqui porque esse aqui dá exatamente um né porque o fio 1 intersecta x0 x1 aqui no único ponto e esse psi 1 intersecta o x1 x2 no único ponto então esse aqui dá um e o resto tá tudo zero quer dizer esse aqui psi 1 tj e p igual pra zero pi diferente de j ok tá certo ok o que que a gente tem que provar mais a gente tem que provar que é nós temos que calcular esse por h2 é determinado por quê então por h2 né o pomologia de mz ele é gerado né pelo ciclo né que é t1 mais t2 vai dizer etc tem oito lados né eu contei sete aqui mas são oito né ah isso aqui seria o t8 esse aqui é gerado pelos pode isso dá um ciclo né porque o bordo desse negócio se anula né porque você olha o bordo o bordo desse aqui é esse mais esse mais esse o bordo desse aqui é esse negativo né o bordo desse é esse positivo esse positivo e esse negativo então anula esse cara e assim por diante você vê o bordo da soma é nulo né então vai ser um ciclo né de dimensão 2 é um ciclo de dimensão 2 e e ele gera o o coisa e então esse aqui vamos chamar de gama esse ciclo então nós temos que é fio um é fio um de gama pegou a um ok o que que eu estou querendo mostrar aí ah eu quero calcular esses esses produtos né então eu tenho que ah eu tenho antes que mostrar que esses caras são co-ciclos né então eu tenho que calcular o por exemplo delta fio eu quero mostrar que o que o delta fio é igual a zero né para que esse que esse fio defenda uma classe de de comologia né porque isso bom a gente tem que calcular isso em cada cadeia né então a gente tem que pegar em cada simplex tj né ora mas isso aqui f1 do bordo de tj por que que isso dá zero é Tá bom. Então, aqui tem que levar em conta o sinal, né? Bom, com esses caras aqui, o TJ não intersecta, é tudo zero, né? Mas, por exemplo, esse cara aqui, né? Então, o bordo desse cara é esse cara, mas esse, menos esse aqui, tá certo? Então, o FI1 pode associar esse cara aqui, o P1, e esse aqui também 1, mas como ele está no sentido negativo, quer dizer, o bordo é menos ele, é 1 menos 1 dá zero. Olha, pedem aqui, o FI1, nesse cara aqui, o que vai acontecer é o seguinte, ele vai intersectar esse cara aqui no sentido positivo, mas esse aqui, como parte do bordo, é menos ele. Então, dá 1 menos 1 dá zero. E o resto dá zero porque não intersecta, né? E nem os outros aí, a gente tem que... provar também que isso aqui é zero, né? Esse aqui é P0, então, FIJ do bordo de TJ... P1 do bordo de TJ também é igual a zero, então esses seis são cociclos, né? São cociclos e, portanto, definem classes de comologia e pidoais dessas caras aqui, né? O FI1 calculado desse A1 dá 1, né? E que dá zero nos outros, que é exatamente essa peça-relação. Então, a gente tem... A gente tem essas peças-propriedades aqui. Quer dizer, então a gente tem que... O que a gente provou aqui? A gente provou aqui que o delta FI é igual a zero, delta FI é igual a zero e o FI produto por FI de gama, isso dá igual a 1. Portanto, isso gera com a homologia de dimensão 2, né? Porque gama gera homologia e o FI... O FI e o FI e o FI e o FI e J de gama pegou a zero para ir diferente de J. Portanto, a gente tem que, em comologia, o isomorfismo de H2M, isso é isomófo a Z, que esse isomorfismo leva para o gerador no 1, e, portanto, a gente tem que Φ1 A1, para I B igual a γ, para I igual a 1, 2, e aí, P1 A2, P1 B2, que é igual... P1 B2 é tudo igual a zero, né? Os únicos caras, os únicos produtos não nulos é a 1 B1 e P2 B2, enquanto os outros são todos zeros. E, com isso, a gente tem o cup product desses caras todos, desses geradores e, portanto, o produto de qualquer cadeia, que são combinações lineares dos geradores. Está certo? Então, esse é o... Quer dizer, em outras palavras, nós, para calcular essas coisas, nós usamos a homologia simplicial, com essa decomposição no complexo simplicial e, aí, definimos os... essas cocadeias simpliciais pela interseção com essas curvas correspondentes. E, aí, a gente tem que calcular e mostrar que cada uma é um cociclo, né? E o produto desses cociclos aí dá um cociclo em dimensão 2, né? E, portanto, uma classe de homologia em dimensão 2. E essa classe de homologia é não nula, apenas... essas duas classes são não nulas. Todos os outros produtos são nulos. E, com isso, a gente consegue... ter uma fórmula, né? Que dá o produto de quaisquer duas classes de homologia, porque eles são combinações lineares com coeficientes inteiros dessas... dessas classes de... dessas classes básicas que geram a homologia de dimensão 1. Então, com isso, a gente tem... Bom, então, essa é a descrição completa do... do anel de comologia das variedades orientáveis. Para as variedades não orientáveis, a gente faz da mesma maneira, né? Mas só que... que aí a situação é um pouco diferente, né? Porque o anel de comologia nos inteiros é trivial, né? Porque se a gente tem uma variedade não orientável de dimensão G, a gente tem novamente um... um... um polígono, né? Com identificações, assim, com a 1, com a 1, com a 2, com a 2, né? Pensei por diante, é... A3 com a 3, ok? Agora, o problema aqui é que a homologia, agora, em dimensão 2, né? Como a gente já calculou usando... homologia celular, né? Isso aqui é zero. H0 e pH1 de NG, né? É gerado pelas... pelas classes... P1, A2, etc. Por esses ciclos aí que são... Não, mas aí a gente tem... Então, o... P1, NG é... P... P o quê? Pz2, né? Não. Pc... Pc... Pc gerado por... pelas classes de A1 para G menos 1. E aí você tem A1 mais etc. mais AG. Mas acontece que esse último cara aqui, esse último ciclo aqui, ele tem a propriedade que 2A1 mais etc. mais 2AG pegou a zero. Está certo? Portanto, a gente tem um grupo de dois elementos aqui. Bom, para aí a gente tem os geradores, tem tudo, mas a homologia sobre os inteiros é trivial, o produto é trivial porque o único produto que interessa aqui, PH1 vezes H2, PH1 vezes H1, com homologia, PH2 mais o H2 é zero. Então esse produto é necessariamente zero. Então a única coisa interessante é tomar como grupo para o Z2, porque quando a gente toma o grupo como Z2, então isso aqui passa a ser Z2. E aí a gente tem chance de ter um produto aqui que é não trivial. E esse produto não trivial é obtido de maneira análoga. Você pega uma decomposição simplicial disso e toma essas curvas aqui e olha as interseções dessas curvas com... Então a gente obtém, com coeficiente Z2, a gente obtém um produto não trivial aqui, de produto cup não trivial. Quer dizer, então, para nível dos inteiros, a gente não tem... O produto é trivial, mas se o grupo, o quarnel é Z2, então a gente tem um cup product não trivial. Bom, então na próxima aula a gente vê outros exemplos.